Eu escuto uma voz Em meio à tempestade Eu vejo que Ele vem Em minha direção Reconheço o Teu olhar Recebo um convite Ele me chama Para andar sobre as águas Ele me chama Para andar sobre a Sua palavra Não tenho medo A minha fé firmada está Andando sobre o alto mar O barco ficará pra trás Pois só a palavra Sustenta os meus pés no mar A voz que me chama É a mesma te acalmar Eu escuto uma voz Em meio à tempestade Eu vejo que Ele vem Em minha direção Reconheço o Teu olhar Recebo um convite Ele me chama E a mesma te acalmar 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 É a mesma te acalmar E a mesma te acalmar Sustenta os meus pés no mar A voz que me chama Amada, minha besta te acalmar Nada vai me impedir E eu irei até o fim Se o mar não se abrir Eu ando sobre as águas A palavra me resta Que o Senhor é vencedor Quem pode se comparar Tu és imensível E nada vai me impedir E eu irei até o fim Se o mar não se abrir Eu ando sobre as águas E tua palavra me resta E o Senhor é vencedor Quem pode se comparar Tu és imensível E nada vai me impedir Eu ando sobre as águas E eu irei até o fim Se o mar não se abrir Eu ando sobre as águas Tu és imensível Tu és imensível Eu ando sobre as águas Eu ando sobre as águas Amém. Amém. Amém.